Até quando tentar engravidar em casa? Fiz um vídeo de como calcular meu período fértil, mas muitas de vocês já sabem como calcular e possivelmente estejam tendo relações nos momentos certos. Mas quanto tempo eu preciso continuar tentando? E aqui é um ponto muito importante, porque sempre acreditamos que começamos as tentativas só quando eu comecei a assistir os vídeos e dizer olha, vamos tentar agora, porque estou fazendo a tabelinha. Mas será que você já não tinha relações naquele período perto entre as menstruações, duas a três vezes por semana? Se você estava tendo relações nessa frequência, perto das datas de ovulação, é muito provável que essas tentativas tenham sido realmente com possibilidades de gravidez. E o que acontece se eu levo mais de seis meses com essas tentativas ou ainda mais importante, seis meses sabendo exatamente quando que eu ovulo? É importantíssimo que você entenda que seis meses é mais do que necessário para você conseguir uma gravidez. Se você leva mais de seis meses tentando engravidar, procure ajuda de um especialista. Em nossa clínica, temos especialistas para te ajudar a acolher, explicar e avaliar todos os detalhes de por que talvez você não engravida. Será que minhas trompas estão ok? Será que eu estou ovulando corretamente? Será que os espermatozoides estão bons? Muitas vezes, pequenos detalhes fazem uma grande diferença nas chances de gravidez. Porque nós queremos que você engravide da maneira mais simples, quem engravide em casa, mas se precisa de ajuda, estaremos aqui para te ajudar.